Mano, existem alguns MCs, realmente, que não se deve brincar, não. Você já viu algum MC que não dá pra desafiar? Já vou acessando aqui a nossa lista de sal, que tá ligado, né? Já teve um cara que me desafiou, velho. Olhei pra cara dele e falei assim, mano, como você ousa? Espera aí, deixa eu mandar primeiro um salve pra Luísa Souza. Satisfação, Luísa, você tá na minha lista dos salves. Por isso que logo em seguida eu já vou deixando pro Leonardo Alves. Outro camarada que tá aí na busca do canal. É o Luís Silva que eu vou dando um salve aqui no final. Então muito obrigado e salve aí, quebrada. TH, tamo junto no Rima da... Tira que não é verdadeira, não é soldado, então não pula na trincheira. Você pode vir comigo, porque eu tô nesse beat. Agora, como eu vou aqui, não tá, eu repite. Só pra você entender que eu já cheguei sem limite. Olha a coroa, salvador, é o fundo do Artoros League. Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, eu vou te falar que já deu o seu horário. Falou que eu falo, bosta, vai pra casa do caralho. Fábio, você é um comentarista, só nos comentários. E também quando todos os xingam o meu trabalho. Por isso o que eu faço, eu falo pra caralho. Pra mim, você é um trouxa que não gosta de otário. Xingam o seu trabalho, mas você é vacilão. Agora eu vou causar a morte dos do Luzão. Vou te mostrar onde que tá a contradição. Pode falar do seu trabalho, mas do meu trabalho, não? Claro que você até falar do seu trabalho. Só que é diferente ser sofrado de otário. Até porque você tem que esquecer essa batida. Quem fala do trabalho ainda tá ferendo sua vida. Lógico que é diferente, porque eu tô no trabalho. Enquanto eu trampo, você fala pra caralho. Ai, sinceramente, puta, você nem nada. Mas uma vez que você na frente foi fiada. Legal demais, é isso mesmo, meu mano. Os que me invejam hoje em dia não vê o trabalho mudando. É bom morar num crédito e eu que paguei. Legal a sua história, mas é o que eu nem conquistei. Mas é parte de falar um do trabalho que os outros têm. Mas é parte de fazer um aquilo que eles não têm. Sabe por que que eu faço a minha rima? Sempre vivo e vou além. É parte de falar do que os outros conquistam. Mas é difícil fazer o que convém. É por isso que eu tô com o inferno e fazendo rima com disciplina. Sempre levando tudo e jogando a vibe pra cima. Pela vontade do beat, você sabe. Hoje é Halloween e tem sorte. Eu não sou coveiro, mas com você eu sou. Porque eu sou só forte. Tá ligado, por tempo de falar que você é um otário. Tá ligado, por tempo eu mostro que você é um salafrário. Disse de falar do trampo dos outros, nessa você se fodeu. Só que todo mundo até acompanha as ideias. Quem falou foi você que falou do meu. Você disse dar a casa pra mãe, é sua obrigação. Tá ligado, vou seguindo no trampo. Eu mostro que agora eu mato os ilusões. Ele deu uma cada pra mãe dele. Você tá ligado, a ideia é rara. E quando sua mãe te deu sua vida, por acaso ela já foi na sua cara. E o que você faz por três, dois, um, viva! Minha mano jogou na minha cara. Então entenda aliado. Mas falar isso pra todos os filhos de mãe que foram adotados. Sabe por que é que essa história convém? Porque eu faço isso por noito. Para os que falam do progresso. Sempre foram os que não me veram o amor. Se você tá ligado, meu parceiro, que nossas ideias já se contestam Pra mim, muito mais importante do que o carro É um abraço e um beijo na testa Nem cê tá ligado, cê já perdeu Você trombou com o seu carraco Só pra confirmar que o Lula é o presidente Com a sua carne, vão fazer churrasco Não vai fazer, cê não vai fazer Porque minha carne é diferente Ela tem o que eu sei ver Até porque cê sabe que o bagulho é diferente Cê vai falar mesmo de abraço? Correndo essa porra aqui na sua frente Nessa porra O rei do abraço O rei do abraço de bosta Esse é pior do que justo Abraço e facada na conta Por aqui eu te devolo Já que veio de lá, foi Se eu te roubo, cê perde a bola Tudo bem, meu mano? Você tá ligado Que agora eu vou chegando, ele nunca vai ganhar de vim Venho com decora, né de burro e de roupa Esse cara tava escrevendo letra no camarim Pelo final da dinheiro Ele nunca jogou com habilidade Eu posso não ter a cor do grid Mas eu tenho o plano a força de vontade Cê tá se achando muito Pra mim cê só é o zé buceta No esquerdo tudo vale A carga da minha caneta Só que eu vou correr por aqui Que eu tô na pista Só vou usar a minha caneta Pra arriscar nome na lista Pum, sem vontade Você não anima o baile É, você nunca tá cargado a caneta E muito menos manda sua zima no freestyle Sabe qual é engraçado? É que como MC você é cabaço Você não serve fazer caneta Você é lapiseira É caro, mas quebra fácil Aí na moral, não quebra o fácil Na moral, sou invencível E pra provar, não quebra o fácil Porque na riva eu sou flexível E quando eu mostro Na moral, meu mano que teu refrão é aquele Cê falou que eu não animo o baile Deixa o pai baixo, faço parte dele 3, 2, 1 Eu vou descer pro Mane também Aquele caminhão lá fora Aquele caminhão subiu Eu não falo que isso é troia Eu tô aqui com o pessoal Tá ligado que isso é troia Mas agora o Spike subiu Ele corre quando o baile mora Se deixou no campo Na moral, pode ficar Cê achou o seu lugar Assiste quem sabe ribar O apoio se acha bom Mas é bom na improvisada Fica aí de baixo Cê achou só caminhada Ô, sem verdade Não deu pra entender Aí uma hora ele exalta E uma hora ele desmerece Quem grita pra você Mas eu vou ficar suado E eu vou matar ele no meu free Eu vou ficar no meio termo Te mato sendo o Plateg MC O que você quer que eleosh do lado? Tá ligado meu mano que você é mais quesito Mas você percebe que eu não sou tal Achei que tava fantasiado de João Tom, mas tava fantasiado de Marquinhos Salva aí meu mano, vou tentar pra não dizer Você fala até que eu disse Marquinhos Só que eu nunca trabalhei no SBT Esse cara, ele é muito ruim Sabe por que agora as ideias dele param? Porque você é o primeiro, ele se que vem fantasiado Com buraco negro no meio da sua cara Ele veio de 100, fado de racismo Esse é o papinho, tá cheio de caô Tá aposentado, eu nem sei por que voltou Sem caô, porra, porra, achei caô Voltar pra rimar se faz igual, mas fica de apresentador Demorou! Vou, 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 vou Só rimar clichê, só rimar clichê Realmente é verdadeiro Eu vim aqui, tô rimando mó mal Te ganhei no segundo e levei pro terceiro Fala, blá, 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 blá Essa verdade, vou falar pra vocês entenderem Só que eu continuo revolvendo na porta preto Fala a boca dele, sei que eu arrumo a língua a você Tá ligado, meu mano, você é o bravo Só que não, só que não, que hoje você tá tomando no house Mas você sabe pior que lá não fica Já voltou meio zumbi e tava um pouco lembrado ao kinédio Onde você morre por mim, mano Já pegou um toque na mão Vem e falou de cebola e porigas E foi seu MC decorando da hora Vai como eu, Joyce, mas ninguém liga Mas independente, conta até amanhã Essa sua cabeça parece a bola de beisebol Só fica aí, se tá com o pajão, homie roll Esse é o homem, o escudo que eu falo pra tu Apago contigo porque cê é o pau no cu Você sabe tão, mano, que tudo é, tudo é de um homem Cê quer fazer o homem, o anjoado Segurar o taco do Johnny O anjo, o anjo, o anjo, o anjo, o anjo, o anjo, o anjo O anjo, o anjo, o anjo, o anjo, o anjo Cada segundo vai amassar a cara do Johnny Sei lá, como se fosse um paletone Mas você não tá ligado em nada Porque você tá atrasado Minha cara já nasceu amassada Motoqueiro fantasma Começou a rimar, não rimou nada Deu asma Fica tranquilo, é o Johnny que tá na sua frente Então, motoqueiro, eu te mato e te enfoco com a sua corrente Sai, joga, o que é o chileirão Se você é o motoqueiro Eu sou o demônio E se eu sou o demônio Meu amigo, cala a boca e abaixa a cabeça Só tem poder porque tu fez pacto comigo E o que mais bate bate é tipo cavalo de troia Se ele é coração de pé dele, turma, ele é nóia Peguei a perda, abriu caminho e converti tudo em joia Ah, tudo falso Essa joia é do 25 de março Ah, você é de louco Que joia o que? Você tá atuando meu Eu cobrei rimando no vagão fazendo um freestyle Já o T.S. comprou com dinheiro no Gaspar Ah, mas já tá suado e é verdadeiro Caraca, bolso É coach, mas tá aí, foi do meu bolso Mais ou menos certo, não foi muito verdadeiro É o cozar, ele que compra as coisas com meu dinheiro Você tá atuando assim, você se fudeu Não sei se tá sabendo, ele não vai Por um céu Bom, 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 bom Mas tem que matar a taxa Eu não sei se você me entendeu Mano, isso que eu digo O PCK é o perigo em pessoa O T.S. comprou as coisas com perigo Ah, eu sou das coisas com perigo, mano Na real que vendo pra ele Eu não ando com a Kish Eu não beijo a taxa Então na real não se espelhe Tá se achando true Mas mano, agora você é pop Pode vir, Chris O Smith vai te apresentar, mano Que é só rock, então Você não entendeu Eu não ganhei o grêmio Você que perdeu No caminho que eu te tenho Eu te dei o labirinto Você se perdeu Você não compreendeu Mano, no fim você se fudeu Porque o crime tava duro na escola O perigo é que empreendeu E pra quem mordeu o cachorro Acho que você não tá entendendo Se eu não ganhar um grêmio latino Nós vai ganhar Morteno Eu lanço um grêmio latino Eu lanço um álbum Eu sigo na linha Tu ganhou um grêmio em Morteno Eu lanço um álbum O nome chama Carrofia Tu vai tomar visão, esse é o momento Tu pode ganhar um grêmio, mano Mas você vai tá lá dentro Mas eu lanço um álbum em seguida pro Brasil Estourado nas favelas É a fuga do clânio Mas você vai ganhar uma razão Porque se vai brotar Já tem vinte de cão Vinte de cão Tu pega visão Sabe, eu sou cria Você fugiu da favela, meu mano Eu te peguei na operação Eu sou cria Pega visão, meu mano Sabe, é bondia e companhia Você tá sem companhia Sabe, meu mano, que é autofagia Sem bondia e companhia Eu não quero a Patrícia Eu tô com meu faixa Do tipo do SPF Que se junta nem a Interpol acha Você pode até me entender Mas eu podia te dizer Junta o FBI e Sia Que o Dudu não vai encontrar Vai perder Pega visão, meu mano Sabe o que eu faço? A rima na roda O FBI achou o Dudu Lá no Twitter Ptk até foda Pelo tweet Falou, meu mano Eu tô no ES Grota geral que eu te faço convite Falaram pra eles Que eu tava na ES Eu tava nos Estados Unidos Com meu gays Eles falaram Ptk é foda Falaram Que merda Vocês não sei o que é feito Ah Vai bancar aqui na Batalhado forte Se é o Wilder É de casa Eu tô pouco me fodendo Já fui na Cade Geral E eu sempre sai vencendo E se você me esquecer Meu mano Eu vou fazer tu lembrar Eu quero ver Com a cor da sua Pode vir Vim mandando a sua Melhor rima Que eu vou te amassar Você foi pra caramba Não rima porra nenhuma Meu verso Não é vagabundo Aqui é minha casa Tudo que atira meu lugar Hip Hop Tem espaço pra todo mundo Não é vagabundo Não é vagabundo Realmente mano Eu falei Não é vagabundo Só que agora eu tô bem Eu quero fazer minha correria Quero correr mais do que ninguém Então Hoje você vai ter que entender Então agora sabe Minha ideia é verdadeira Agora Hoje eu tô enfrentando Esse CMC Que hoje só tá preso na trincheira Você quer me ganhar Realmente mano Só que na parada agora Eu vi na torra o Cortez Você quer ganhar nessa batalha Que eu faço uma coisa Para fazer dupla com o meu freguês E aí Que nós Número Temos Hip Hop É para todo mundo Eu cavo as coisas e cultura Hip Hop Não é para todo mundo Jair Bolsonaro Nunca para parte da minha cultura Eu não posso apanhar na rua, minha mãe já me ensinou, se eu apanhar na rua, eu vou apanhar em casa, eu não posso apanhar na rua, meu mano não vai se foder, era melhor ter mandado o Neo, porque eu vou cansar de bater. Cansar de bater? Cadê o beat? A rima é boa, posso ser a capela, eu bato, levanto, tô pique do rockbomb boa. Você que agora que é o rockbomb boa, meu mano, ah, baba meu ovo, aí levanta, pode levantar que eu derrubo de novo. Sabe, tô infeliz, pode tentar esquivar, eu duvido que eu erro esse teu nariz. Não errava o nariz, hip-hop é união, se eu tiver caído, eu vou estender a minha mão. Aqui foi consequente, hip-hop é união, juntos nós vamos pra frente. Você vai estender a mão, o Jono só caminha, eu te dou dedo feio e levanto o rock no passinho. Você é um vacilão, e depois que eu levantar, você que vai beijar o chão. Tomando o limpeçamento! Aqui do meu lado, aqui do meu lado o Joni, e aqui do meu lado, meu mamãe rato, certo? Espartano, é isso, Tepo, rapidinho. Você gosta mais de barulho, Joni? Vamos, com barulho! Você pega e as frecas no pagode, eu vou aguardinho, no sapatinho. Aí, Joni, vai se fuder sozinho. Ah, eu vi que eu sou cristalheiro, sabe que eu vim no Rio de Janeiro. Quem tem resistência é chuveiro, e pelo seu cheiro é uma coisa que não vi o dia inteiro. 3, 2, 1! 3, 2, 1! Você tá ligado o meu parceiro, eu tô pra briga, é porque o chuveiro é potente, Alex você que liga. Alex, vai ligar! Vai tomar um coach pessoal, essa tela vai tardar! Alex, vai ligar! Meu puxão, ou porque o otário não tem celular? o ar e o notebook é eu nunca sei rolar pode ligar a comprar e não está ligado o raro aqui meu colega estou comprando está fedendo tanto que ele mesmo está espirrando você sabe que eu sou um trem mas nem para o meu arquiteto pronto se você nem tem peidei que legal, ele peidou só estava falando merda eu pensei, essa porra nem a boca é o cu agora que você peidou só me confirmou está tranquilo nessa parece um sapo que chego não caga uma pelereta mas também vai tomar no cu se vê, deixa ela te ensinar ela vai correr de du se arroba e vai ouvir uma caminha morroida vai tomar meu cu e é é é é E aí O cara tá roubando, virou computadorin, olha só, você tá roubando É, Neguinho, tá roubando. Já tô ligado que o brinquedo tá te dourando Aii, aiii, 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 aiii ... ... ... ... ... Vem várias batalhas de pô antigamente, mano, aí, sem hipocrisia. Respeita a sua história. Respeita a sua história na rua. Mas e vocês, se você tem a história que tiveram, fala aí qual é a sua. Tá aí, apresentador. Aê, Nel, fala pra mim, na humildade mesmo, de coração, o primeiro round você levou? Não levou, Nel. Uma não falou que não levou o primeiro round, e é isso aí. Mas você acha que eu vou escutar quem? O jurado que não carrimou ou o Nel que é MC? Mano, seu papo é válido, a revolta faz parte do compromisso. Mas eu te pergunto, quando você começou, você estaria aqui se alguém fizesse isso? Eu acho que não. Então independente de você, você cria. Sou de favela igual você, é de favela, então respeita o menor que tá na mesma correria. Uou, 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 uou. Eu não tô entendendo o que aconteceu. Se eu fosse você, eu me preparava, porque eu tô querendo virar o rei do Coliseu. Vou me atar se preparar. Porque o bagulho é todo mesmo. Se eu fosse você, eu começava até treinar. Tô ligado que você tem 40 ataques, você é perseverante, meu mano, você faz pose. Coliseu já ganhei 13, se você quer empatar comigo, vai ter que ganhar umas 12. Ah, eu te mato igual o Andy Rose. Eu sei que você tem 40 títulos. Não inventa. Você tá apontando errado. Não tem 40 títulos, não tem 70. Uou, uou, uou. E agora nessa instante, o mais perto de mim já parou. Então começa agora, porque tá bem distante. No outro lado da ponte, eu também sou MC. Eu só quero que todo mundo escute um instante. Você fez história lá e eu fiz história aqui. Você já sabe, o seu tempo já passou e você nunca se mantém. No terceiro jurado votou em tu. A pergunta agora, você vai chorar pra quem? Cor, 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 cor. Eu golei na Senequiva, o dia que ele correu. Esse é seu fim, mas não adianta, porque a batalha é contra mim. Não podia que eu corri, eu tenho que te explicar. Que eu corri, corri, tô parado esperando alcançar. Então, sinceramente, você é dependente. Você quer um nacional, então tente novamente. Você tá parado, nem esperando, eu anuncio. Que tento ficar parado, eu fiquei com sangue frio. Já era, eu tô sem minha P. Você tá parado, eu tô preparado pra espancar você. Você tá pensando no chão, tá tranquilo, tá verbal. A batalha no microfone, é aquecimento global. Só alguém tá aí. Aê. O, 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 o. Põe na minha quebradentura, uma vaga de um favelado. Se você não ganhar essa porra, pode pá, vai ser cobrado. O, 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 o. E como ele, eu também venci a fome. Nós é tudo favelado, tudo jovem, pode crer. Sabe a tarde, nós tudo diferente, é só você. Essa rima aí foi solta, mano, já tô negado o que eu faço. A rima aqui diz que não me incomoda. Você sabe que eu não perco com os robo-gope. Eu também tenho fome, fome de hip-hop. E de meu rosto, você já fez aniversário. Sinceramente, você não é nem adversário. Despera seu prato, vai pra casa do caralho. Porque eu ganhei dos dois e ele deu mais trabalho, raio. Rô, 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 rô. É Dona e Jerry, eu nem sou o Jerry. Na verdade, eu sou o Tênis que corta a faca. Não é que eu entendi que a minha frieza, você não vai trocar. Porque eu botei a minha carta na mesa e nesse jogo tô pronto pra trucar. Eu botei o banquete na mesa, eu tô pronto pra jantar. Você tem certeza que o leão tá sem presa? Ela acabou de chegar. A minha você já vai perder. Se batendo nessa aqui você não vai. O maquinista que não sabe andar no trilho, tem certeza que um dia esse trem cai. Você tá perdido? Você é o maquinista, mas não sabe pra onde você vai. Perguntar pro trilho como faz pra você andar no trilho. É tipo perguntar pro filho como é ser um pai. Não, não é como perguntar isso porque eu nunca tive pai, mas eu sei como ser um homem. Eu estava querendo matar, só que não matou. E meu pai na real ficou com a irresponsabilidade desse monstro que criou. Tá bom? Eu tenho o dom. A rima aqui é boa. Mas a sua sequela foi o monstro que me colocou dentro da sala. E foi mais monstro ainda por não me tirar a tela. Demorou parceiro, tá ligado? Que o prado vai batendo em você. Você vai ter que tomar uma aula. O seu pai vai ter que assumir a responsa desse monstro que ele criou. E que tiraram ele da jaula. Tá suave? Eu vou fazendo a rima boa. Você sabe que a rima aqui de bate e volta. O filho do pai do Brenos. O filho do pai do prado. Vai fazer o favor de botar na jaula de fora. Você tá ligado que você não tá pronto com bate? Por isso que você saiu do jogo xará. Saiu das batalhas porque não aguentava escutar. Mas vou falar pra você, sua família é a favela. Se quer que ela ganhe, então melhor eu tá pra ela. Não aguentava escutar, tenta rima na batida. Não aguentava escutar, tanta rima na batida. De que nunca nem deu nada, eu fiz a da minha vida. O que eu tô com certeza é que eu tô com medo pra você. E eu desejo o tipo pra você. Porque eu não meto mala e eu não quero me crescer. Se pra tu tá da hora, pra mim tá da hora o povo. Eu não quero sua grana, sei que esse não vê longa. Tá ligado é desse jeito, tá ligado que não quer. Mas você tá falando da minha grana, minha mulher e meu pé. Sinceramente, truta, você deu milho. Fala tanto de mim, acho que encontrei meu filho. Salvador, perdi dois anos passados. Voltou pras batalhas, ainda não parou de chorar. Falei do seu dinheiro, mas primeiro round na pista. Tá com dinheiro e não deixou de ser vitimista. Esse jeito tá levado, mas não deu ocasião. De vítima da CCMA, de nós virou vilão. Sinceramente, você já pegou o pau. A conta é bater de frente pro original. Campeão de quem? O curiga que sorri um dia vai chorar também. Então não mete o louco que o caminho é estreito. Vou ser o pai do bate, hoje vai morrer no tempo. Pai do bate não, caralho, sem segredo. Na verdade, seu é hobby. Mete a mala e morre de medo. É desse jeito que você é bobo. Já chorei, já sorri. Vou sorrir, não venho, não sigo. Pegar fuga. Você tem uma produtora e é somente pelo CEP. Alguém vai ter que te conhecer que hipocrisia. Pelas músicas, pelas batalhas ou pelas poesias. É você que escolhe. Eu posso botar pra você entender que eu boto pra correr. Eu conheço você que vendeu lá na sua humildade. E a prima que é por amor. Usou o Salvador para me vencer. Só que o WM nunca se afeta. Quando você manda a sua indireta. Esse mano aqui chupa tanto Salvador. Que se ele rasca o saco, o M. Charles fica careca. Aê, sai e falou. Primeiro a aldeia não chama ela. Geral compreendeu. Quer fazer unção comigo depois do que? Aí perdeu. Não fica entendendo o bagulho, meu mano. Não compreendeu. Graças a Deus eu encontrei uma pessoa que chora mais do que eu. Você pode ter ganhado. Mas você ganhou e foi com rima de caderno. Com o torreto você levou pro quarto round. Hoje no primeiro round vai pro quinto dos infernos. Eu me sinto em casa. Você vai vendo quando eu chego no freestyle. Você tá batendo de frente pro sujeito homem. Hoje eu vou mostrar pra você que o inferno é do Kant. Hoje o inferno é do Johnny. E o que eu falo de você ficar pegado? Falou que meu mano. Eu passo o freestyle muito fraco. O que manda é de uma muito fraca. E você sabe que você não manda um verso improvisado. Você fala pra caraca, meu mano. Mas eu sei que você não rima nada. O Johnny só manda rima fraca. Essa rima fraca que chamasse você igual na passada. Realmente. Pra você ver como o bagulho é decadente. Pra você ver como que as rimas que você faz é o bagulho que nem entra nessa mente. Acho que você nunca desenrola, mas eu desenrolo. Quando sem maldade eu decolo. Tudo meu inferno é do Kant ou do Johnny. Mas hoje a batalha é da aldeia do Apolo. Para a vingança, meu mano. Na moral você vai nem ao vacilão. Então a batalha é da aldeia do Apolo. É a primeira fase. Tá no chegado o que que passa do atual campeão. É o apolo, deixa eu só te falar. Porque meu mano, você fudeu. Como que é? Ah, meu apolo também tem. Mas você é irmão cinco versos. Pelo visto que não sabe botar. Pelo visto da fase local de ano. Calma aí que você já já vai bombar. Você é o apolo, não pode crer. Meu mano tá coletando a prova de bala. É apolo, hoje cê vai pra vala. É apolo, hoje cê vai pra vala. Carreira solo, nesse mic pra matar o mala. Tudo bem, né meu mano? Essa improvisação. Charito do bloco, sabota do clube. Hoje eu te mato sem parar do canão. Vai rolar dentro do canão, não, não. Vai no capão redondo. Vou no húmus, criança, no rolê. Cê não tá animado, nem a correria. E deixe com o seu ombro. Você falou de bala. Você tá de gracinha. Maluqueu, hoje cê vai dentro da mochilinha. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí. Bom, tudo bem, tudo bem. E aí, vamos aí que tem a esponta. E aí, bom, bom, tudo bem. Ah, demorou, não. Aquele bicho, aí. Demorou, demorou. Um, dois, três. Um terceiro, com uma rima, meu parceiro. Acho que foi por dó. Por isso nessa futa agora você tá ligado que essa bastó. As crianças queriam ser eu, ai que dó Quem tira foto com você, queria ser o BMO Vai deixar, cruzado 3, 2, 1, reta Ele tá se achando o jambote da corrida Realmente uma rima e uma rima Sempre mudou tudo na minha vida Tranquilão, parceira, realidade Dói ao seu playboy Queria ser o Nau e o BMO, mas ninguém quer ser o CROI O CROI quer ser o CROI E por isso que ele sabe que a realidade dói Por isso, tem um escroto Se apoiando o próprio espermatozoide Imagina o dos outros Ele enche o saco E mandou foi mal Me chamou de escroto O sonho dele é parasitado O meu escrotal Eu ganhei uma batida Você só foi espermatozoide A única vez que ganhou uma coisa na sua vida Eu ganhei uma corrida E ganhei várias batalhas Rimando na batida Por isso, você se humilha Venderá-se a fraca Me engatiu o bebado Em festa de família Ô mano, é o seguinte Às vezes a batalha fica muito interessante Muito disputada É isso que é melhor Quando tem dois MCs de alto nível E hoje a gente separou Uma seleção Das melhores batalhas Que tiveram Ataque e respostas boas Isso daí é quando a batalha Realmente é boa Você gosta dos nossos vídeos? Gosta mesmo? Dá um like aqui pra nós Pra provar isso aí Então, muito obrigado aí Se você quiser receber um salve também Deixa o seu nome aqui no comentário E a gente pode mandar um salve Pra você no final do vídeo